Foi realizado no último final de semana o 5º Congresso de Mulheres de Fé que aconteceu no Centro de Convenções Comandante Vicentão, na Orla aqui de Porto Nacional. O encontro teve início com uma oração conduzida por Leonora Miranda, onde mulheres entraram com a cruz, o texto, a Bíblia e a luz, e a imagem de Nossa Senhora. Em seguida, houve uma palestra com o Bispo Dom José Moreira sobre a campanha da fraternidade, sínodo e vocação. Depois teve um momento de animação com a banda Cruz Sacra e uma apresentação Maria Porta do Céu. Passa na frente, passa na frente, abra os corações, Maria Porta do Céu. Passa na frente, passa na frente, abra os corações, Maria Porta do Céu. Amanhã do dia 11 finalizou com uma palestra com o Padre Jackson, pároco da Paróquia de Santa Luzia, com o tema A Vocação Chamada a Vida. Já a parte da tarde tiveram duas palestras, que foram ministradas por Rafaela Bessa e Luzia Bueno. Em seguida, houve a caminhada do texto à Via Sacra pela Avenida Beira Rio e a Noite de Adoração. Música 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 o meu chamado, a felicidade de poder estar aqui na terra anunciando esse Cristo maravilhoso. E a Santa Missa contribuiu com uma palavra muito significativa do dom para fortalecer ainda mais o papel da mulher na igreja. Sim, primeiro porque é uma graça participar desse encontro, me conhecer na Romaria das Mulheres, no final do ano passado, no Senhor do Bom Fim. E eu penso que é uma oportunidade única de resgatar essa essência feminina, a mulher na igreja, a mulher no evangelho. Então é uma possibilidade única de nos ajudar e também ajudar-nos a refletir um pouco sobre qual é o nosso papel na igreja. O encontro foi organizado pelas coordenadoras Esília Barbosa, Elza Gonçalves, Dalma Regina, Maria de Lourdes, Iracy Ribeiro, Leonora Bandeira e Aparecida Divina. Estamos reunidos aqui no Vicentão, uma base mais ou menos de 200 mulheres, onde temos trabalhado alguns temas, né? Um dos nossos temas, né? É a vocação mediante a vida. É um tema muito especial, onde foi trazida a palavra de Deus, como uma mulher importante nessa vida que nós vivemos, né? O segundo tema, estamos chamados a desenvolver a esperança ao mundo carente de Deus, um tema também muito forte, muito de meditação. O terceiro, vem venciar sua vocação com Jesus sacramentado, onde foi realizado ontem à noite a adoração ao Santíssimo Sacramento. Foi um momento muito forte, muita unção. E hoje pela manhã nós temos o Espírito Santo, o motivador e incentivador da missão, onde esse ano a gente vai estar trabalhando o tema vocacional, né? Então está trazendo esse tema. E o quinto tema, a vocação ao amor servindo à igreja. Esse congresso é de suma importância para nós, mulheres. Foi iniciado em 2016, pela paróquia do Divino Espírito Santo, e cada ano a gente foi crescendo, porque a gente sentiu que as mulheres tinham essa necessidade de estar mais próximas de Deus. Depois de uma pandemia, nós estamos realizando o nosso quinto congresso. E creio que o próximo ano nós vamos realizar maior ainda, com mais mulheres da nossa diocese. Aproximadamente 200 mulheres participaram do evento. Amados irmãos, nós estamos aqui no Vicentão, com o quinto congresso das mulheres, com um tema de suma importância para o amadurecimento da nossa fé. Então são várias comunidades aqui reunidas para trabalhar e orar. E acima de tudo, pedir Nossa Senhora que possa abençoar cada um. E acima de tudo, nesse tempo de período da quaresma, nesse tempo também de pedir muita graça, para que Jesus possa renascer nos nossos corações. Que Deus abençoe cada um, reze por cada um de nós que aqui estamos. Deus abençoe. Olha, motivo de muita alegria, nesse quinto congresso para as mulheres. Tivemos aí três anos de interrupção devido à realidade da pandemia. E hoje estamos recomeçando. Parabenizo o Padre Jânio, que é o parco da Paróquia Divina Espírito Santo, onde nasceu esse congresso. Parabenizo também o Padre Jacques, que foi um dos idealizadores, quando estava ali como parco, a Aparecida, toda a sua equipe. Muito importante, mulheres não só aqui de Porto Nacional, mas também de outras cidades, né, participando desse momento de fé, participando desse momento de oração. O nosso bispo, Dom José Moreira, também esteve conosco. E nós teremos vários momentos de adoração, de louvor, fiéis também, mulheres lá da nossa catedral participando. Nós sabemos a importância, né, da mulher dentro da igreja, não só na vida comercial, mas o protagonismo hoje das mulheres, né. Nas comunidades eclesiais, 90% são mulheres. E o tema é muito bonito, né, o chamado, a vocação, o chamado, a vida. A vida é a primeira vocação que Deus nos faz, né. Vocação humana, vocação cristã, depois a vocação matrimonial ou religiosa. Mas, sem a vida, não há vocação. Parabéns a todas as mulheres que continuem sendo protagonistas da evangelização também nas nossas comunidades. O encontro teve a cobertura do portal Porto Mídia, Mulheres de Fé, Paróquia Nossa Senhora das Messeis e também a Diocese de Porto Nacional.